Bem, com muito prazer recebendo o meu canal, e vocês já o conhecem, porque eu citei diversas vezes o livro dele nas nossas lives, o Pedro Henrique Ferreira de Souza, pesquisador do IPE, o livro dele, que é um belo trabalho, isso é uma história de desigualdade, a concentração de renda em tuzicos no Brasil, 1926-2013, livro premiado, um belíssimo trabalho, e primeiro, Pedro, agradeço muito você ter aceito o meu convite, e a primeira questão pode ser simples, mas complexa, óbvia, mas não tão óbvia, e você mesmo se reporta isso no livro, e as pessoas nas conversas falam assim, o Brasil é um dos países, ou o país daquele que tem estatística, você faz até questões em vários momentos de lembrar isso, porque em muitos países nós não temos estatísticas, ou quando temos elas não são confiáveis, um dos países mais desiguais do mundo, ou mais desigual do mundo. Por que isso? E obrigado por você ter aceito o meu convite. Oi, Vila, não, eu que agradeço pelo convite, e já começar com aquela pergunta de um milhão de dólares, que hoje em dia já está em muitos milhões de reais. Eu acho que, assim, tem, acho que as explicações canônicas que a gente teria para por que o Brasil é tão desigual, eu não entro muito nelas no livro, mas eu acho que elas continuam valendo, quer dizer, é óbvio que o Brasil já chega no século XX como herança desde a colônia, com uma sociedade que é fundada em cima da escravidão. Se você olhar mundo afora, não existe uma sociedade que tenha sido fundada em cima da escravidão como a nossa, que hoje seja tão igualitária, enfim. Em geral, é um traço muito decisivo, né, de concentração de renda e escravidão não explica muito por que a gente já sai num patamar ainda pior do que de outros países que eu comparo no livro. O foco do livro, especificamente, é um pouco como isso se reproduziu, né, porque também em nenhum momento eu quero desmerecer todo esse passado brutal e terrível que a gente teve, mas é claro que as coisas se reproduzem ao longo do tempo, né, não é simplesmente... A história não parou ali, né. E aí eu acho que o esforço que eu fiz foi para entender justamente em que momentos houve aumento ou diminuição dessa concentração de renda. E o que a gente vê, assim, para tentar responder de um jeito mais conciso possível, na verdade, nunca houve nenhum fator ou alguma ação ou alguma intervenção que fosse capaz de mudar esse equilíbrio anterior, né, pelo contrário, né, as elites brasileiras conseguiram isso, não necessariamente as mesmas pessoas, né, mas os grupos dominantes conseguiram isso adaptando as circunstâncias e também moldando as circunstâncias a seu favor, né. Então a gente fica um pouco nesse cabo de guerra de que às vezes piora um pouco, às vezes melhora um pouco, mas sempre em cima de um nível de desigualdade muito alto, né. É interessante, porque no livro você faz um apanhado de quase um século, né. Se nós... É uma questão que eu fiquei justamente pensando o seguinte, e é costumeira, nós repetimos aqui, outros também falam, entre 1930 e 1980, meio século, 50 anos, o Brasil foi no mundo ocidental, se não foi o que mais cresceu, foi um dos que mais cresceu no mundo ocidental. Houve enorme deslocamento, campo-cidades, surgiram as metrópoles, outros dilemas, outras contradições sociais, mudanças políticas. Nesses 50 anos foram várias que ocorreram, né, como é de conhecimento de todos. Mas o que é possível pelo seu livro é a questão da permanência, né. Há, em alguns momentos, uma leve melhora, né. Mesmo durante a ditadura militar, eu, 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 eu... Antes de fazer a história, eu fiz de economia, naquela época do milagre econômico e tal, só que eu não acabei. E aí havia muito debate nos anos 70, 75, 76, sobre a questão da concentração de renda e tal, né. E a gente lia, consumia aqueles livros, ou do Céus Furtado, que estava ainda fora do Brasil, que era sempre uma referência para nós e tal, e uma literatura que estava sendo produzida aqui no Brasil. Algumas delas até com vinculação sindical com o Diese, né. Na época era o Barelli, o Walter Barelli, que era o coordenador do Diese, então a gente lia muito aquilo. Mas mesmo no teu livro mostra que, em alguns momentos desse período, houve as elites concentraram bastante a renda, mas houve alguma melhora, vamos chamar assim, do andar de baixo, para ficar naquela linguagem do Hélio Gaspera e tal, né. Agora, a questão que se coloca, que é pegando o ponto da sua resposta, é que parece que você não tem uma melhora que você chega, por exemplo. Um exemplo numérico banal. Há 25%, depois você tem uma melhora para 30%, depois para 30%. Quer dizer, você não tem uma sequência que nos aproxime, e você em certo momento também fala dos países mais desenvolvidos, né, que em certo momento isso... E por quê? O que você trabalhou com dados do Imposto de Renda, etc., com umas fontes bastante interessantes. O porquê nós não temos essa... Consolidou nesse patamar, depois melhorou para os mais pobres, foi esse patamar, mesmo que tenha pequenas quedas, depois volta. O porquê você não tem essa curva ascendente? O que aconteceu conosco nesse longo momento, Pedro? Essa é uma pergunta muito boa, Vila, porque é uma coisa que me... me tem me cativado, né, muito também ao longo do tempo, porque é ver, inclusive, não só na experiência do Brasil, né, mas na experiência internacional, né? Assim, em que circunstância um país é o Brasil e aí consegue, né, democraticamente, tranquilamente, ao longo de 20, 30, 40 anos, se precisar, mas vai caminhando e pode, no final das contas, virar a França, vamos dizer assim, um exemplo... Ou seja, que essa melhora gradual e prolongada que você tem, que você falou, né? E a verdade é, assim, acho que antes até de falar do Brasil, pelo menos a gente tem muita coisa ainda para aprender sobre desigualdade, e é claro que aqui eu estou falando principalmente da concentração no topo, né? Tem outras formas de desigualdade que podem mudar muito ao longo do tempo, né? Mas, quando a gente olha a concentração no topo, assim, a gente não tem nenhum caso internacional que seja bem conhecido em que isso tenha acontecido, sabe? Que um país tenha começado mal, como a gente, né, muito desigual, mas tenha conseguido, democraticamente, gradualmente, numa boa, ao longo de um grande período e, se não, assim, continuamente, mas mais ou menos na mesma direção. A gente não tem casos bem conhecidos disso. Eu não estou dizendo que isso não possa acontecer. Eu espero que a gente invente um jeito de isso acontecer. Mas a maior parte da experiência internacional, principalmente no século XX, quando a desigualdade muda muito, em geral, ela muda muito rápido, num período muito curto, e, em geral, está ligada a alguma crise ou alguma catástrofe muito profunda, né? A Segunda Guerra, assim, é o caso paradigmático. Em muitos países que estavam muito envolvidos com a guerra, a desigualdade caiu, a concentração no topo caiu vertiginosamente em cinco, talvez dez anos, em alguns casos. É o Japão, exemplo disso. Os Estados Unidos também, mas, no entanto, mas a França, com certeza, a Alemanha, enfim. E aí tem toda uma série de pessoas que estudam por que isso aconteceu. E não é só a destruição da guerra, tem a ver com, na verdade, medidas de exceção mesmo, que são tomadas em períodos de exceção. E o Brasil, acho que acaba, evidentemente, não passou por nenhuma experiência sequer parecida com a Segunda Guerra, ainda bem, sem nossa participação. Na verdade, a Segunda Guerra aqui teve um efeito oposto, assim como teve na Argentina. Então, basicamente, a gente conclui que é muito difícil manter a desigualdade caindo progressivamente ao longo do tempo. Quando ela acontece, ela é um susto numa crise. E aí é a pergunta que fica, assim, por quê? Porque no Brasil a gente vê isso também. As principais mudanças foram logo depois dos golpes ou em momentos muito marcados politicamente. E aí a explicação, eu acho que ela acaba sendo mais de economia política do que puramente econômica. Até pensando em termos democráticos, realmente são ideias que eu estou meio que elaborando ao longo do tempo. Mas a verdade é que, assim, numa democracia moderna, complexa, que funciona, é um jogo de tomar-lá-da-cá constante. E é muito difícil você, ainda mais se você está se digladiando com grupos que têm muito mais recursos econômicos, é muito difícil você conseguir controlar a agenda política e aprovar todas as reformas que você precisaria e manter isso, sem ceder em nenhum momento. Então, acho que, assim, o próprio... A gente está aprendendo um pouco que o próprio jogo democrático não é muito favorável à redistribuição a partir do topo. Pelo menos, de novo, pelo menos até agora. Eu acho que tem muita coisa que pode ser inventada politicamente. A gente não viveu tudo ainda. Então, assim, é meio que... Olhando para o passado até agora, seria essa a conclusão que a gente chega, mais ou menos. Quando você tem uma ruptura diferente, porque aí não dá para continuar. A ruptura, em geral, algum grupo consegue se sobrepor aos outros e ditar os rumos, pelo menos, por algum período de tempo. E aí as coisas podem mudar muito rápido, inclusive para pior. A gente também tem muitos exemplos de rupturas que se mudam para muito pior do que estava antes. No subtítulo do seu livro está Concentração de Renda entre os Ricos no Brasil, 1926-2013. O rico de 1926 não é, provavelmente, o mesmo de 2013, porque em cerca de um século, nós podemos dizer que o rico de 1926 seja um grande fazendeiro do café, hipoteticamente, deve ter problemas na crise de 29 e 30, pode ter perdido e tal. Aí depois nós temos um processo de urbanização radical, muito rápido no Brasil, cria-se as metrópoles, depois as regiões metropolitanas. A riqueza, aí você tem o setor industrial, tem o setor de serviço, tem o setor financeiro. E depois, no campo da agricultura e da pecuária, temos o fenômeno das últimas três décadas, mais ou menos, do agronegócio, especialmente no centro-oeste, em que se destacou mais. Então, o rico da década de 20, ainda da República Velha, não é o rico de 2013, do governo Dilma. Que diferenças você viu nesses ricos? Porque, eu digo isso, a pergunta está um pouco longa, mas porque fiz uma série para a TV Cultura já faz muito tempo, com base num livro meu chamado Breve História do Estado de São Paulo. E aí, estando lá em Mariana, na Casa Sete Centistas, na Rua Direita, lá em Mariana, Minas Gerais, vamos olhar o testamento da Ana Borba Gato, mulher do Borba Gato, que virou uma confusão aqui por causa de uma estátua pavorosa que tem aqui. Bem, aí vamos ver o que era ser rico no começo do século XVIII. Ser rico era ter alguns talheres, ela tinha pouquíssimos escravos e tal. Mas, então, a riqueza seria hoje uma coisa de ser um sujeito austero no século XX e XXI, e era ser rico no começo do século XVIII. Então, eu coloco para você, que variação entre esses ricos que você encontrou, esse da República Velha, depois todo esse processo de mudança, até chegar no governo do PT? Isso também é uma ótima pergunta, que eu adoraria ter até mais informações sobre isso. Acho que é uma carência gigante que a gente tem, de dados mais sistematizados. Porque, assim, essencialmente, você está certo? Quer dizer, o que eu faço, a gente faz é olhar um grupo estatístico, na verdade. O 1% não é um grupo, se quer um grupo social, no sentido, se você pensar, uma elite empresarial que se reúne, etc. A gente está olhando só realmente um recorte estatístico, que é padronizado, 1%. Acho que é um grupo relativamente grande. Hoje, como a gente está falando só dos adultos, daria alguma coisa em torno de um milhão e meio e dois milhões de pessoas. E, infelizmente, o que a gente tem, mesmo hoje em dia, para o passado, então, nem se fala, mas, mesmo hoje em dia, a gente não tem informação muito individualizada sobre essas pessoas. O que a Receita Federal publica hoje em dia, embora a Receita possua essas informações, mas o que ela publica, o que ela dá de acesso, são tabelas. Então, está muito agregado, você consegue ver algumas fontes de renda que são importantes, mas não tem aquele grau de detalhamento que a gente gostaria de saber. Eu acho que a narrativa que você fez faz total sentido com a história do Brasil. Certamente, em 1920, o café tinha um papel fundamental. Não dá para ver exatamente nos dados quem são essas pessoas, até por sigilo fiscal, etc., mas algumas coisas reforçam essa ideia. Por exemplo, nos anos 50, depois da guerra, quando tem alguma queda da desigualdade, também é um momento em que o preço internacional do café também está em baixa. Quer dizer, tem algumas coincidências que você fala, se a elite era principalmente de cafeicultores, faz sentido que esse período de baixa eles tenham sentido esse baque. embora não seja tão fácil chegar nos indivíduos e muito menos ver a mobilidade desses indivíduos ao longo da vida, porque acho que hoje em dia, mesmo de um ano para o outro, o mundo é muito dinâmico, então não são exatamente as mesmas pessoas que são as mais ricas todos os anos. Tem uma certa permanência, claro, mas tem uma oscilação também entre elas. O pouco de dado que a gente tem, quer dizer, por exemplo, hoje em dia a gente sabe que os ricos no Brasil, em termos da categoria do imposto de renda, eles recebem, sobretudo, os rendimentos por lucros e dividendos e rendimentos que são isentos. Tem estratégia de tributação aí também. Então, imediatamente já remete. Bom, claramente ele está falando de grandes empresários ou de profissionais liberais ou de profissionais bem-sucedidos que viram pessoa jurídica. Isso acho que é uma coisa bem estabelecida. Assim, como em todo mundo, você tem o fato de que quanto mais você sobe na distribuição de renda, menos importante é a renda do trabalho e mais importante é a renda do capital. Então, evidentemente, o setor financeiro também tem muita participação, o agronegócio e assim por diante. Infelizmente, não dá muito para a gente ir no detalhe. Eu acho que tem até os estudos interessantes que vêem setores específicos e famílias específicas e, ao longo do tempo, como os grupos empresariais e a ligação política deles evoluem. Mas acho que ainda falta informação para a gente conseguir traçar algo com mais... com esse nível de detalhe que acho que todo mundo queria saber. Acho que é bem importante. É, e tem uma... Eu queria até fazer uma observação, Pedro, porque a gente lê, eventualmente, sobre o assunto, aparece, aí vem muitas vezes no campo jornalístico, você abre o jornal e vem essa informação sobre o país, o Brasil é um dos países em que a renda é mais concentrada e tal. Aí eu fico também pensando, e uma questão que você destaca até lá no livro, depende de que informações são disponíveis aos pesquisadores. Porque eu fico imaginando, claro, a primeira coisa é olhar os países da África Negra, certamente que há uma enorme concentração de renda em números absolutos, em números percentuais, uma faixinha e a ampla maioria na miséria. Certamente situação muito pior do que a do Brasil, presumo eu. Isso como um mero observador e tal, mas ele não tem dados estatísticos que permitam chegar a essa conclusão. dados ao menos confiáveis ou em volume necessário. Enquanto nós, aqui no Brasil, temos aí um volume razoavelmente bom de dados, todos produzidos, as pesquisas, o IBGE tem uma importância fabulosa nisso tudo, em todos esses dados que são apresentados. Porque é engraçado quando se fala em concentração de renda, e aí tem um ponto que eu queria voltar, eu sei que você está focando mais na questão dos ricos, mas durante a ditadura é verdade que os ricos também se deram muito bem, numa linguagem mais vulgar, podemos dizer isso. Mas o andar de baixo se deu bem também. O deslocamento populacional, a formação de uma classe operária, já desde os anos 50, depois dos anos 60, você tem uma expansão de massa salarial, o sujeito estava lá em Quixera Mobim, no sertão central do Ceará, não tinha relação assalariada de trabalho, não tinha carteira profissional. Migrou, chegou em São Bernardo Campo, virou operário da Volkswagen. passou a ter uma relação mediatizada pelo salário, carteira profissional, e apareceu uma coisa que ele nunca tinha visto na vida, que era o sindicato. Pô, tem um sindicato onde eu posso me filiar. Então, pode ser que muitas vezes o dado cru não mostre essa mudança de qualidade social e de cidadania do sujeito que é um homem do Coronel X, em Quixera Mobim, em São Bernardo Campo, ele pode votar em quem ele quiser. Então, eu não sei se eu fui claro, mas é que muitas vezes eu leio e falo, não, é verdade, eu acompanho, inclusive porque eu fui testemunha presencial dessas coisas. Realmente, é concentração de rede, mas o sonho do migrante era o quê? Era ter o trabalho em São Paulo, ter o trabalho industrial, logo, tentar fazer o possível a casa, a autoconstrução é uma marca nossa aqui, e ter um carro. naquele momento era possível ter um carro, porque começa a socialização do carro. Agora, nem sempre isso aparece nas estatísticas. Eu acho que o primeiro ponto é esse, acho que sempre, e acho que na imprensa é um pouco difícil também, porque não dá para explicar tudo, eu entendo as restrições, mas é claro que existem muitas desigualdades possíveis, muitas formas, mesmo de você pensar puramente econômica, nem entrar nessa questão política, etc., mas você pode olhar para os ricos, você pode olhar para os mais pobres, você pode olhar para quem está no meio da distribuição, você pode ver a diferença entre brancos e negros, entre homens e mulheres, quer dizer, e não necessariamente essas coisas andam juntas. Por exemplo, se a gente acreditar nos dados, no auge do Apartheid, na África do Sul, você vê uma diferença entre brancos e negros que cresce muito, mas se você olhar para o 1% mais rico, cai. Mas aí que tem a ver com, na verdade, uma redistribuição entre os brancos que diminuiu. Então, tem, embora seja até claro, a gente está falando de um caso extremo e de um regime tenebroso, mas o importante é só ter em mente que tem várias desigualdades possíveis e que nem sempre os dados que a gente tem são os melhores. Varia muito. Agora, no caso específico do Brasil, não tenho nenhuma dúvida que no longo prazo o crescimento está, evidentemente, de alguma, para uma boa parte dos mais pobres, ele rebateu lá na base. em termos de acesso. No caso do Milagre, é mais controvérsia e teve essa polêmica toda da época, essa controvérsia toda, porque era de como interpretar o que estava acontecendo. Se o aumento da desigualdade era um efeito colateral mais ou menos positivo do Milagre, quer dizer, a gente está crescendo, precisa de trabalhador escolarizado, é só um desequilíbrio, mas vai ficar tudo bem. Que era um pouco o discurso oficial da época, ou se o aumento da desigualdade na verdade foi em boa parte resultado de uma ação deliberada do governo, no sentido de antes da ditadura dar o golpe, destrói todos os sindicatos, prende, persegue, teve o PAEG, foi muito contracionista e regressivo, o objetivo específico era rebaixar salários de trabalhadores mais baixos, e eu acho que as evidências hoje em dia estão bem nesse lado. então aquela visão meio benigna de que a desigualdade na época aumentou, mas era só um efeito de educação, eu acho que não é mais muito sustentável, já não era na época, acho que foi algo que foi muito ideologizado e eu acho que realmente é muito difícil você resumir o governo militar da piora distributiva. Mas é claro que ao longo do tempo, inclusive se a gente pensar não só no Brasil, mas em todos os países, o crescimento econômico é fundamental para levar o padrão de vida de todo mundo. No longo prazo você espera que o país cresça. O ideal é que o país cresça distribuindo, quer dizer, e eu acho que no caso do Brasil a gente tem ótimos motivos para crer que a própria desigualdade também impede o nosso crescimento de alguma maneira porque a desigualdade contamina o nosso sistema político. A gente tem muitas lembranças disso e no mundo inteiro isso está sendo discutido de um jeito com mais preocupação, como a desigualdade pode perverter a democracia, e aí fica um ciclo vicioso. Eu acho que a gente são conversas que a gente tem que ter. Assim como isso também vai para o período recente, quer dizer, uma das minhas conclusões que ainda tem uma controvérsia, mas eu estou hoje pelo menos ainda convicto a isso. Nesse período depois dos anos 2000, que foi justamente quando o Brasil também voltou a crescer, os ricos se deram muito bem de novo, não perderam nada, mas a base da distribuição melhorou em termos absolutos e até em termos relativos também. Então, houve mudanças, mas não no topo. E o que eu gosto de chamar a atenção é pensar assim, bom, é super importante se a gente pudesse crescer todos os anos, reduzindo a desigualdade ou não, claro que eu quero crescer, o Brasil tem problemas graves com isso. Mas se você tenta diminuir a desigualdade sem tocar no que acontece no topo, você não vai muito longe num país como o Brasil, justamente porque a renda está muito concentrada no topo. sem desmerecer, óbvio que outras desigualdades são muito importantes, mas principalmente se você pensar em desigualdade em termos de poder e de acesso à política e de capacidade de ditar regras, essa concentração no topo é muito decisiva, eu acho muito marcante no Brasil. Esse é um dilema que a gente, que é muito difícil de enfrentar, como eu disse, os países em geral saem desse equilíbrio só por ter um choque terrível, que também ninguém quer que aconteça, a gente tem que inventar uma coisa nova para o futuro, não é muito claro de como vai ser. É sobre isso, Pedro, não sei se você já tem pesquisas ou mais também como observador, não sei, de 2013 para cá, quer dizer, portanto, só para lembrar quem nos acompanha, do penúltimo ano do governo Dilma, 2013, o primeiro governo vai até final de 2014, até hoje agora, portanto, nós temos cerca de oito anos, de sete a oito anos. É possível dizer que essa concentração de renda intrusiva se agravou ainda mais, quer dizer, e aquelas disparidades sociais que eram históricas no Brasil, elas ficaram mais evidentes ainda, porque só lembrar quem nos acompanha, teve recessão 2015 e 2016, tivemos recessão agora o ano passado em 2020, então, foram momentos econômicos muito ruins. Como é que fica isso em relação à renda? Pois é, eu ainda não fiz exatamente a mesma série do livro, porque teve uma mudança metodológica do IBGE, enfim, detalhes que não... Mas acompanhando outras fontes da receita, mas até mesmo só do IBGE, quer dizer, antigamente os dados do IBGE, que são ótimos para vários motivos, eles têm as limitações deles, mas eles são muito bons, eles eram o melhor retrato do Brasil, parecia que a gente estava melhorando bem. Mas a verdade é que de 2014 para cá, mesmo as pesquisas do IBGE mostram que o caldo entornou bastante. O resultado é da crise que a gente... Primeiro, dessa primeira crise de 2014 a 2016, que foi essa recessão oficial, vamos dizer assim, o período que a economia encolheu. Ali foi já um golpe terrível, principalmente para os mais pobres, então ali a desigualdade já aumentou, porque num primeiro momento a recessão atingiu todo mundo, realmente todo mundo perdeu dinheiro, então o Brasil ficou mais pobre, só que o que a gente vê nos dados é que os mais ricos, e não estou falando nem só do 1%, não, vamos dizer assim, a metade mais rica da população, ela começou a sair da recessão bem antes, então assim, ela começou a se recuperar ainda muito lentamente, enquanto os mais pobres continuaram perdendo, perdendo em termos absolutos, inclusive. E aí depois a recessão passou, a gente fez aquele período esquisito de crescimento lento, mas com aquela esperança que o crescimento ia acelerando um pouquinho a cada ano, mas aí você chega em 2019, basicamente todo o crescimento foi para metade de cima da distribuição, principalmente para o 1% e para os 10% mais ricos, quer dizer, esse pessoal já estava crise que crise, já estava olhando a crise no retrovisor, só que os 20% mais pobres ainda estavam naquela mesma situação, não chegou neles, entendeu? Então, basicamente, essa recessão, e eu não estou nem falando da pandemia ainda, só essa recessão que começou em 2014, ela aumentou a pobreza, diminuiu a renda de todo mundo e piorou bastante a desigualdade nos extremos, quer dizer, os muito pobres ficaram com a renda mais baixa do que estava no início da década e os muito ricos já estavam com a renda mais alta, então a gente já chega na pandemia, quer dizer, em 2020, no iniciozinho eu me lembro daquela esperança que muita gente tinha, tipo, não, o emprego está crescendo aos poucos, 2020 vai crescer um pouco mais e aí ele vai começar a beneficiar todo mundo, a gente vai voltar para uma trajetória virtuosa, só que, bom, nunca vamos saber se isso aconteceria ou não porque veio a pandemia, a pandemia chegou no pior momento possível, basicamente, que é o momento que a gente estava começando a sair de uma crise, mas numa situação em que os pobres basicamente tiveram uma década horrível, perderam dinheiro, os ricos tiveram uma década ruim também, porque não foi muito bom para ninguém, mas ganharam algum dinheiro, a desigualdade maior, a pobreza maior, e aí vem uma pandemia que afetou todo mundo, então, acho que, assim, certamente, hoje, repetindo a metodologia, é o que eu pretendo fazer em breve, provavelmente, a gente vive uma situação pior do que termina aquela série, muito provavelmente, tanto em termos de desigualdade, mas em termos de pobreza, que é uma coisa que eu não entro no livro, de pobreza sem dúvida, e eu acho que, no ano passado, a gente ainda teve o auxílio emergencial, que eu acho que ele, muita gente critica, mas eu acho que ele, naquele momento, ele foi muito importante, como uma política realmente de emergência, que tinha que ser feita assim, a toque de caixa para evitar o pior, ele evitou o pior, só que agora, em 2021, a gente está vendo o pior, quer dizer, não precisa nem, basta andar em qualquer cidade brasileira, eu estou aqui no Rio de Janeiro, você anda na rua, você vê como tem uma pobreza extrema muito maior, muito mais visível do que era, e a gente não tem uma perspectiva muito boa de como sair dessa, então, acho que se meu livro é meio pessimista, ele termina numa coisa assim, a gente nem está tão bem assim, as coisas estão meio esquisitas, de lá para cá, o fundo do poço olhando para a gente olhos nos olhos, sabe? Muito complicado, muito decepcionante mesmo. É, e dizem alguns, claro, nós somos no calor da hora, não acho que nem dados suficientes para tal e precisamos ter uma amplitude maior, que a pandemia tenha agravado ainda mais esse terrível quadro social no Brasil, se a desigualdade já era grande, a pandemia tenha aumentado ainda mais a desigualdade, e alguns relacionam isso até, não sei se é possível, mas eu vi alguns, com a expansão imobiliária, por exemplo, que tem em São Paulo, que não para de se construir prédios, prédios enormes, muito caros, em plena pandemia, que se fosse o ano passado, nós tivemos menos 4,1 de crescimento do PIB, esse ano deve ser alguns estímulos 5 positivos, e o ano que vem, o Itaú, ao menos, disse nessa semana, o economista-chefe, que vai ter recessão de menos 0,5, a estimativa, que seria uma, a gente torce para que esteja errado a avaliação, porque vai ser uma tragédia terrível, então pode ser que a pandemia tenha ainda agravado mais, e você destacou a importância que foi o auxílio emergencial, é bom lembrar que por volta de março, abril, o FMI falava em menos 9%, a recessão, e se ela foi de menos 4,1, a gente deve esse 5% de diferença ao auxílio emergencial, que foi fundamental. O auxílio foi fundamental, e foi, e eu confesso, eu acho que eu e muita gente, a gente conversava muito sobre o que tem que ser feito, não sei o quê, e mesmo naquela hora não era muito claro nem que a gente conseguiria pagar o auxílio, porque a logística da coisa não era simples, era tudo muito novo, mas acabou dando muito certo, com vários problemas, é claro, tem muitas imperfeições, mas pensando no auxílio como uma política emergencial numa situação inédita, eu acho que a experiência foi muito positiva, eu acho que ele, o que poderia ter acontecido, na verdade, ele poderia já de início ter sido previsto para ser mais longo, para dar mais segurança para as famílias, eu acho que naquele momento garantir uma renda e dar segurança era o essencial, acho que a gente até poderia ter sido um pouco melhor nisso, mas ele segurou a onda inclusive porque a gente viu inicialmente que os primeiros postos de trabalho que sumiram foram os mais vulneráveis com o isolamento, etc. Então, a gente não tem dados, eu acredito firmemente que o saldo líquido da pandemia provavelmente vai ser de piorar a desigualdade um pouco, mas é claro, a gente tem que esperar para ver, inclusive, o que vai acontecer, mas que esse ano a gente está tendo um choque de realidade porque o auxílio acabou, já estava em um valor bem mais baixo, acabou, enfim, já não dá mais também para ficar no orçamento de guerra, com despesas astronômicas para sempre, então a gente tem que pensar em uma volta à normalidade já e aí volta todas as velhas questões fiscais, de onde vai tirar o dinheiro e no momento que a nossa rede de proteção está super defasada, já estava antes da crise, agora está mais ainda, então essa perspectiva é realmente bem complicada, porque se a gente não tem uma possibilidade de compensar com renda, fazer uma transferência de renda para compensar a pobreza maior, quer dizer, não na escala que a gente precisaria e se o mercado de trabalho também não vai responder no curto prazo, realmente começa a gerar um certo caldeirão de insatisfações, porque é evidente que a vida está muito difícil para muita gente, muita, muita, muita gente, essa pandemia é realmente complicadíssima. Eu queria agradecer muito o Pedro Ferreira de Souza, autor desse livro, eu citei várias vezes nas lives, porque eu gostei, quando saiu, vi a matéria, quando saiu, fui atrás, uma história de desigualdade, a consideração de renda entre os ricos no Brasil, na 626-2013, livro premiado, tal, livro muito bom, e agradecer muito as tuas questões que você colocou, acho que é bom para quem nos acompanha no canal, porque a perspectiva, sem pedra, é de qualificar as reflexões, né, sobre o país saída, o senso comum da filosofia das massas, tal, aquela ideia de que problemas complexos são resolvidos de forma tão rápida, com frases, né, e não que exija uma reflexão acadêmica, um debate, trabalhar com dados, entender como esse país é muito diferente, que é um país que também tem diferenças regionais bastante acentuadas, além de outras diferenças que você destacou na entrevista, eu queria agradecer muito, Pedro, pelas tuas belas, pelas tuas questões levantadas, que acho que ajuda quem acompanha no canal a pensar um pouco o Brasil, então, muito obrigado, obrigado a você. Obrigado a você.